Começa amanhã oficialmente o recesso parlamentar, Câmara e Senado param as atividades até o dia 31. Mas no site da Câmara já não está mais disponível a agenda, tanto do plenário quanto das comissões. E agora uma informação bem importante para o agronegócio. A Câmara de Comércio Exterior autorizou a realização de estudos para uma possível abertura de disputa na Organização Mundial do Comércio, OMC, contra barreiras impostas pela China ao frango e ao açúcar do Brasil. A aprovação é o primeiro passo do processo de questionamento das barreiras chinesas. Se o governo encontrar indícios de que a ação da China fere regras da OMC, pode então abrir uma consulta para que as partes cheguem ou não a um acordo. Empresas chinesas que compram frango do Brasil são obrigadas a depositar de 18,8% a 34,4% do valor das importações. Desde o ano passado, a China aplicou uma sobretaxa de 95% sobre as importações de açúcar brasileiro, que chegou a ser o maior fornecedor do produto para o país asiático. Catarina Martorelli para o SBA.